Salve salve Fusqueiro, olha aí, dando uma pintada no estepe do rádio, pintando com o pincel mesmo, direitinho aí, não vai sujando o pneu nem nada, entendeu? Aí ó, esse estepe eu fui buscar hoje, fui buscar lá no centro de Manaus Botei atrás da moto, amarrei legal e vim embora pra casa, tá aí ó Tava andando no Hotlook sem o estepe aí, meu medo era de furar o pneu e machucar o ar, né? O pneu, né? Agora não, tô despreocupado Tá cheio ele, bacana, só calibrar ele Fica calibrado, é um 8.5 ele Roda 14 O 8.5 é no caso É lá do, na parte de trás dele Mas no caso de furar o dianteiro Que é um 7.5 Quebra o galho pra até chegar em casa Deixa meu like aí, clica no sininho e tamo junto, mano Compartilha aí embaixo aí, que é a opinião de vocês aí A dica de vocês me ajuda muito Um abraço a todos os fusqueiros e fusqueiras do Brasil e do mundo É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto